Para e comece de novo, para tentar, de repente, é... Claro, é grande. Pronto. Então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a todos vocês que estão conosco aqui essa noite. Todos, imagino que interessados aí no Enate, né? Antes de mais nada, nós vamos pedir aos participantes que deixem seus microfones e câmeras desligados para que não haja interferência no nosso evento. E, hoje, nós vamos dar continuidade ao projeto Keep Learning Alive, promovido pelo NDE, do curso de Letras em Inglês, do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia. Essa ação faz parte do programa de extensão Trânsitos, Fronteiras, Migração e Línguas Adicionais na Amazônia. Hoje teremos uma live intitulada Enage na Prática, Questões Objetivas. O nosso convidado de hoje é o meu amigo, professor mestre Carlos Alberto Súniga dos Santos. Seja bem-vindo, professor Carlos. Obrigado. Agradecemos a sua presença aqui por aceitar o nosso convite, para vir compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências. Bom, essa live hoje é a segunda live de uma sessão de três planejadas, né? Nós tivemos a primeira live sobre o Enage no mês de julho, com o professor Romulo Jacumin, da Universidade Federal de Rondônia, Campus Vilhena. E hoje nós temos a continuação deste assunto, que é o Enage, a nossa preocupação do momento, né? Porque esse ano é o ano que seria avaliado o curso de letras, embora esteja suspenso, mas nós não podemos suspender as nossas inquietações, as nossas preocupações com o acontecimento deste exame, né? Bom, lá em julho, quando nós tivemos a nossa primeira live, nós fizemos um apanhado geral, para que todos conhecessem, né? Aqueles que não conheciam, que conhecessem o que é o Enage, né? E eu pergunto novamente, o que é Enage? Bom, o Enage é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? E é uma avaliação anual do ensino superior que o MEC realiza, né? Com que intuito que o MEC realiza esse exame todos os anos, né? Com o objetivo de analisar a evolução entre alunos que estão iniciando a graduação e alunos concluintes, né? Além de verificar se eles atendem os conhecimentos específicos de cada área do saber, né? E quem é que tem que fazer Enage? Nessa live lá de julho, nós conversamos bastante a respeito disso, né? Se todos devem fazer, tem que fazer Enage? E nós sabemos que todos os cursos de ensino superior, eles são avaliados no Enage, né? Contudo, essa avaliação, ela não é realizada para todos os cursos ao mesmo tempo, né? Existe um sistema de rodízio que divide os cursos em três grupos distintos, né? E aí, cada grupo é avaliado no ano. Então, o curso de letras, por exemplo, seria avaliado, né? Eu estou falando seria avaliado porque foi suspensa essa avaliação, esse exame desse ano, né? Está suspenso por enquanto, nós não temos notícias de quando é que vai acontecer, mas ela vai acontecer, né? Então, letras está no grupo que seria avaliado esse ano. Então, se tivesse feito este ano a avaliação, o curso de letras, e aí eu estou falando do curso de letras, porque é o curso onde eu trabalho, o professor Carlos também trabalha no curso de letras, né? Mas, assim, só para você entender, só a título de exemplo. Então, se fizesse o exame de ENAD esse ano, letras, o ano que vem seria um outro grupo, em 2021, 2022, outro grupo de cursos, e aí, em 2023, voltaria, então, o grupo no qual letras estaria a fazer o ENAD novamente. Então, a cada três anos, os cursos são avaliados, tá? E todos os alunos, obviamente, os que estão entrando no curso, né? Os iniciantes e os concluintes precisam fazer. Agora, são todos os alunos da turma, daquela turma? Depende, quem organiza o ENAD, o MEC, ele pode tanto fazer a seleção, né? De todos os alunos daquela turma, quanto selecionar alguns alunos de cada turma, né? Mas o ENAD, ele é obrigatório, sim, né? Aqueles alunos que forem convocados para fazer o ENAD, ele precisa comparecer, né? Então, apesar de não interferir na avaliação individual dos graduandos, a falta de comparecimento ao exame, sem a justificativa válida, pode acarretar na não concessão do diploma, ou seja, ele não terá, né? Se ele não comparecer ao ENAD, não tiver uma justificativa, né? Relevante, então, ele não terá o seu diploma ao final do curso, porque ele terá, então, uma pendência junto ao MEC, né? E como que funciona, então, na prática, o exame, o ENAD, né? A avaliação tem uma duração de quatro horas, né? É uma prova simples, não é tão complicada assim, desde que você tenha, né? Já conheça, o difícil é você ir para fazer o ENAD sem um conhecimento até do layout dessa avaliação, né? Então, quando você tem um conhecimento, e este é o nosso objetivo com essas lives, né? Trazer para você uma quantidade maior de conhecimentos sobre o ENAD, para que quando chegar a vez de vocês irem para lá e fazerem esse exame, que vocês consigam fazer com tranquilidade, né? Então, ela, essa avaliação, ela é dividida em questões de formação geral, né? Que aí tem dez questões de formação geral, sendo, se não me falha a memória, oito de múltipla escolha e duas discursivas, né? E as questões específicas, que aí é, por área, né? São 27 de múltipla escolha e três discursivas, né? E foi pensando nisso que nós resolvemos convidar hoje o professor Carlos, que vai nos falar, né? Porque o nosso tema de hoje é ENAD na prática, questões objetivas. Então, nós convidamos o professor Carlos hoje para falar exatamente das questões objetivas, tá? E quem é o professor Carlos que eu falei, que eu estou falando até agora, né? Deixa eu apresentá-los a você, apresentá-los a vocês. O professor Carlos Alberto Súniga dos Santos, ele é mestre em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista em teoria e metodologias literárias pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em didática do ensino superior pela Universidade do Oeste Paulista, atualmente é docente da Unesc, faculdades integradas de Cacoal, tem experiência na área de letras, língua portuguesa e literaturas, participa como membro do GELIC, grupo de estudos em leitura, linguagem e identidade cultural do IFRO, campus de Paraná. Então, com vocês agora, professor Carlos Súniga. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, professora. Eu volto a repetir, são seus olhos que me tornam bonito, viu? Ah, você é excelente profissional e é bonito também. Somos todos lindos aos olhos de Deus, né? Somos obras perfeitas do Pai. Com você, então, a palavra, professor. Sinta-se à vontade, tá bom? Gente, deixa eu, antes que o professor passe a palavra para o professor, então, deixa eu só fazer, explicar como vai ser a dinâmica do nosso trabalho hoje. O professor Carlos vai apresentar, como é Enad na prática, então ele vai trazer questões para vocês, para trabalhar cada questão, não é isso, professor? Isso. Então, isso demanda um pouco mais de tempo, né? Então, eu vou pedir a paciência de vocês, a participação. Então, se vocês quiserem, né, de repente, desligarem as câmeras, colocar o computador, o celular, e pegar um caderno, alguma coisa, para ir anotando as dicas, se o professor vai dar, eu tenho certeza que ele vai encher vocês de dicas, né? E aí ele vai ter, vai mais ou menos por volta de uma hora e meia, né? Você vai concluir o seu trabalho, e aí vocês podem ir deixando aqui no chat as perguntas de vocês, tá? E aí, quando ele terminar toda a explanação dele, aí a gente vai abrir para os questionamentos. E aí eu vou estar atenta aqui aos questionamentos do chat, tá bom? Então, vamos lá, professor, a palavra é sua. Obrigado, professora Vera. Em primeiro lugar, quero agradecer a professora Vera, professora Maria Alice, e todos os organizadores do evento, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, aos acadêmicos, professores, colegas que estão nos assistindo, né, nesse momento que a gente procura um pouquinho de reflexão sobre a necessidade de a gente se preparar melhor para os concursos, para os exames que a gente tem pela frente, né? Eu sempre falo para os meus alunos que fazer prova, fazer exames, isso é da vida, né? A gente sempre vai ser avaliado, a gente vai ser analisado, então a gente precisa se preparar da melhor forma possível. E existem dois vetores básicos aí que a gente precisa observar para se preparar melhor num momento de avaliação. O primeiro é o conhecimento. Realmente, a gente precisa acessar as formas de conhecimento, dominá-las, para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências, que são fundamentais para que a gente consiga passar pelos exames, pelas provas, pelas avaliações, que a gente vai ter ao longo da nossa carreira, da nossa vida. Segundo lugar, aquilo que a professora Vera citou de forma bem veemente, aprender a estrutura da prova, isso é muito importante. Quantas vezes nós não pecamos ou erramos, né, ou nos desiludimos, porque a gente não conhece muito bem a estrutura da prova, e aí a gente fica meio perdido na hora de realizar. O Exame Nacional, né, do Ensino Superior, que é o ENAD, ele procura justamente isso, criar um padrão, fazer uma amostragem do conhecimento que os alunos desenvolveram. No caso dos alunos que estão ingressando, né, as turmas das primeiras turmas, e dos que estão saindo para ver realmente se houve uma progressão, uma construção. Então, eu dividi essa nossa fala de hoje em dois momentos. No primeiro momento, eu vou focalizar a questão específica da estrutura das questões objetivas. Depois, eu vou trabalhar a questão da necessidade da leitura atenta, minuciosa, da necessidade de nós termos desenvolvido uma competência leitora, que é fundamental não só para a escola, para a nossa formação profissional, mas para o resto da vida. Competência leitora, leitura e escrita não são processamentos, não são atividades só do ambiente escolar, do ambiente de formação. São atividades que nós utilizamos no dia a dia. Então, quanto mais nós desenvolvermos habilidades nesse sentido, quanto mais nós alcançarmos um letramento em escrita, um letramento em leitura, melhor nós teremos condições de nos realizarmos e de conquistarmos aqueles projetos que a gente realmente deseja. Então, como a professora Vera colocou para vocês, vocês vão ter uma série de questões objetivas. O que significa uma questão objetiva? É uma questão em que você já tem uma resposta e você tem que identificar essa resposta dentro de um conjunto, dentro de um rol de possibilidades. Não é como a questão discursiva em que você tem que elaborar a resposta, redigi-la, produzir-la, construir uma resposta de acordo com a solicitação feita. As questões objetivas, não. Elas apresentam um rol de possibilidades de resposta, sendo que uma delas vai ser a resposta realmente necessária. E a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado por quê? Normalmente os alunos acreditam que as provas objetivas são mais simples do que as provas discursivas. E não é. Não existe essa diferença. Há um equilíbrio aí. As duas exigem conhecimento, as duas exigem atenção, e as duas exigem principalmente competência leitora. Sua capacidade de ler, de entender o que está sendo solicitado, como está sendo solicitado, e qual é a resposta necessária para atender a essa solicitação. Nesse sentido, você precisa desenvolver bastante as suas capacidades. que você vai levar para o resto da vida. Então, para a gente começar aqui, eu queria mostrar a estrutura do exame em relação às questões. Você tem respostas livres, questões com respostas livres, que a gente conhece normalmente como questões discursivas, em que você produz uma resposta. Você elabora uma resposta. Você rediz uma resposta para poder responder a solicitação feita. E tem as questões de resposta orientada, ou questões de respostas objetivas, em que você tem uma múltipla escolha, onde você vai identificar a opção que é adequada. E, às vezes, ali, por ser já apresentável a resposta, quer dizer, já tenho as respostas, eu só vou escolher a mais adequada, isso pode parecer fácil. Não é. Vai exigir muito da sua capacidade também de ler e de entender. Como é que a gente processa isso? A estrutura da composição dos itens. A gente precisa observar bem como essa questão é montada, como ela é elaborada. Toda questão discursiva tem três partes básicas. E eu preciso saber quais são essas partes para saber identificar realmente como é que eu vou me movimentar, como é que eu vou me locomover dentro da resolução. Toda questão apresenta um texto base. Isso é o que a gente chama de texto motivador. Pode ser uma tabela, pode ser um quadro, pode ser uma imagem, pode ser uma tirinha de HQ, pode ser uma charge, um cartão, podem ser diversos elementos. É sempre esse texto motivador, esse texto base, ele vai abordar um tema atual. Não é um tema distante da sua realidade social, da sua realidade histórica. É sempre um tema da sua realidade. Isso já é uma tentativa de verificar o seguinte, até que ponto esse indivíduo que está fazendo a prova, ele realmente se encontra antenado com a situação social, com o contexto em que ele se encontra inserido. Já é uma forma de eliminar aqueles indivíduos que não estão, de certa forma, inseridos no seu contexto contemporâneo, no seu momento histórico e social. Já é uma forma disso. Os textos base estão diretamente relacionados ao perfil do futuro profissional. Ou seja, um texto base, embora ele aborde um tema contemporâneo, ele se direciona àquela área de conhecimento do indivíduo que está fazendo a prova. Então, por exemplo, um texto básico da área de enfermagem, vai versar sobre um tema contemporâneo, é enfermagem. Não vai pegar um tema lá de administração e colocar para o aluno de enfermagem trabalhar, porque ele não vai conseguir. Certo? Pode ser constituído por tabelas e quadros, e ele realmente vai tentar verificar, ele é o primeiro teste, para verificar a competência de ler, de entender, de compreender o contexto que está sendo trabalhando ali. dado esse momento inicial, vem o enunciado. O que é o enunciado? Ele é composto de dois elementos bases, o comando e as instruções, que às vezes se confundem. São as ações esperadas. Leia o texto abaixo, observe a seguinte imagem, já é uma parte do comando. Depois que você leu, vem lá, a partir da leitura da imagem anterior, olha lá, são as ações. Identifique, depreenda, deduza. Sempre o enunciado traz algumas palavras-chave que estão ligadas diretamente ao contexto da resposta. E aí é que entra uma questão muito importante. Muitas vezes os alunos, eles não riscam a prova, o caderno de prova. Eu falo isso direto aos meus alunos, quando eu pego as avaliações para analisar, e mostro para eles o seguinte, eles não analisam, por exemplo, a questão de você marcar, de você fazer anotações necessárias para que você entenda como é que você chegou àquela resposta ali. por isso que é muito importante fazer essas anotações. As palavras-chave muitas vezes estão lá e você não circula, você não destaca, e aí você se perde na leitura, porque é uma prova extensa, não é uma prova tão assim reduzida. São 40 questões, imagine aí o tempo que você vai levar. Então, é necessário um certo percurso. E as alternativas. As alternativas, elas são formadas por dois elementos básicos. Um a gente chama de gabarito, que é a resposta correta. Os outros quatro elementos, são sempre na forma de cinco opções, são chamados de distratores. Olha só o nome. Distratores, lembra o quê? Distração, né? Para fugir do foco, para tirar você da ideia de ver realmente qual é a resposta correta. Então, tem que observar muito isso. O nome não é à toa. O nome é para realmente criar uma situação em que você não tenha atenção ou não tenha lido da forma adequada. O gabarito é a resposta que você precisa dar. É a resposta esperada. E os distratores são aqueles que não correspondem. Falam sobre o tema, às vezes se referem a um texto base, só que são perpendiculados, ou seja, são oblíquos. Eles passam perto, mas não atingem a totalidade da resposta que se deseja ali. Depois, que tipo de questões são essas, então? Basicamente, existem cinco tipos de questões objetivas, ou questões que você pode marcar uma opção. Algumas são chamadas de complementação simples, outras são chamadas de resposta única, outras são de interpretação. Então, essa daqui é a mais complicada, é aquela em que os alunos, normalmente, mais apresentam problemas na solução. A questão de acertação à razão, porque ela exige um raciocínio dobrado do aluno em relação aos elementos apresentados. E, por último, a resposta de múltipla escolha, ou seja, você tem várias opções, e dentro dessas opções, você pode formar um rol com mais de uma opção. Como é que isso se configura? Vamos lá. Vamos ver uma questão de complementação simples. Olha só. Aqui eu tenho um texto do Guimarães Rosa do Grande, Sertão Veredas. Olha só. Todo o caminho da gente é resvaloso. Mas também, cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e afrouxa. Sossega e depois desenqueta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre, e mais alegre no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Olha só. O texto base, que a gente chama de texto motivador, é um fragmento de um romance. E aí ele se apresenta na forma de um texto verbal, ou seja, de um texto formado com palavras. Olha só o que se pede. De acordo com o fragmento do poema Acima de Guimarães Rosa, a vida é... Olha só. Vamos voltar aqui. Complementação simples. Eu vou complementar a frase. A minha complementação tem que responder obrigatoriamente a esse item. Tem que dizer resposta diretamente a esse item. Ou seja, tem que complementá-lo. De acordo com o fragmento, o que é a vida, Guimarães Rosa? Vamos lá? Vamos quebrar a cabeça? Olha lá. Pensem bem. É uma queda que provoca tristeza e inquietude prolongada? É um caminhar de percalços e dificuldades insuperáveis? Um ir e vir de altos e baixos, de querer alegria, perene e coragem? Um caminho incerto, obscuro e desanimador? Uma prova de coragem alimentada pela tristeza? Volta no texto. Olha só. E aí esse movimento é necessário. Ler as alternativas, voltar ao texto base para confirmar ou refutar o posicionamento que você estava querendo. Todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. Essa ideia de que as quedas fazem parte do percurso, não são uma coisa normal, já elimina lá duas opções, se vocês observarem. A gente levanta, a gente sobe e volta. Olha só. Se a gente levanta, a gente sobe, a ideia da tristeza não é permanente. Eu vou eliminar uma outra lá. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. A vida, então, é um misto. Olha só. Um misto de quê? Cair, levantar, voltar. Aí você já tem a chave. Vamos lá. Alguém sabe qual é a resposta? Dê uma olhada. Vou deixar um minutinho só para vocês darem uma olhada. Deixa eu mudar aqui. Ah, pessoal esperto. Esses alunos estão muito antenados, né? A resposta correta é a letra C. Olha só. O texto do Guimarães Rosa, exatamente. Aí o pessoal bem antenado está vendo, como está prestando atenção. E olha que aqui, nós estamos num sistema bem rápido, né? Apresenta, vai para a questão. Talvez vocês estão vendo só a imagem. Isso dificulta bastante a leitura. Vocês não estão com o caderno de prova. Mas vocês acertaram. Olha só. A vida, na visão do Guimarães Rosa, não é uma coisa única, nem positiva, nem negativa. Mas é um misto dos dois. É um ir e vir de altos e baixos, ó. Que requer alegria perene e coragem. Quer dizer, alegria renovada e sempre. Tá? Muito bem. Parabéns, pessoal. Isso daí é uma questão de formação geral, aplicada no Enad. Tá? Então tem que observar bastante isso. O áudio está baixo, todo mundo está ouvindo, certinho? Tá ok? Só para mim também. Para mim está bom, Marcos. Tá? Pode ser que seja para ela. Ok, então. Ó, o outro tipo de questão, que é aquele tipo de questão que os alunos consideram mais complexa, não é complicada, é complexa, né? Porque ela exige mais do aluno, é a questão de acerção-razão. Por quê? Porque a estrutura dela exige uma... volta de raciocínio, um raciocínio inicial, um regresso, e assim por diante, e isso às vezes dificulta muito o aluno. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Tá assim. A família nos dois sentidos, né? Parentesco e grupo doméstico, olha só. É uma estrutura que atravessa e anima a sociedade inteira. Quer dizer, quando eu coloco essa palavra atravessa aqui, dá a ideia que a gente está... A família está caminha. Não é. É que está presente, né? Ó o conhecimento que a gente vai trabalhar lá na frente, como ele é necessário, né? Seu papel econômico é essência. Seu papel econômico é essência. Olha só como a gente tem alguns termos. Olha só. Família, estrutura, sociedade, econômico. Essas palavras são aquilo que a gente chama de palavras-chave. São aqueles elementos que puxam a ideia, que conduzem, né? Que estruturam a ideia principal que está sendo trabalhada ali. Seu papel econômico é essência. Quer dizer, é base, né? Para lá no interior. Mesmo em nossas sociedades, nas quais consumo e produção estão descasadas. Aqui, a linguagem é um canal maior de distribuição de bens e serviços. Analise as proposições a seguir, né? A respeito do texto de Mendras. Olha só. Aí é que vem o problema. Sabe por quê? Aqui eu vou ter duas proposições e eu vou ter que trabalhar com o depreender, com o compreender, o deduzir, por comparação, por análise e por confronto. Vamos lá, então? Olha o que ele coloca na primeira proposição. A família é uma importante célula de consumo e movimentação de recursos financeiros nas sociedades capitalistas. Independentemente, desculpe, do tamanho do grupo doméstico. Primeiro, pega essa proposição, né? Uma afirmação, e volta lá para o texto. Verifica se as informações que estão nessa proposição estão corretas, né? Ele fala que a família é uma importante célula, ó, seu papel econômico é a essência. Não é? Movimentação de recursos financeiros nas sociedades capitalistas, ó. É uma estrutura que atravessa e anima, ó, anima. Atravessar quer dizer que está em toda a sociedade, anima, dá vida à sociedade. Independentemente do tamanho do grupo doméstico. Dois sentidos, parentesco ou grupo doméstico. Segunda proposição. Aí ele coloca uma relação. Aí é que está o problema da acerção, né? Ela cria uma relação. E, na verdade, você vai ter que observar se essa relação de explicação, de causa, de consequência, né? Ela está correta ou não, tá? A palavra por quê, entre as duas proposições, vai estabelecer uma relação de explicação, né? Então, isso aqui estará sendo explicado por isto aqui, que vem depois. Será que isso é correto? Vamos ver. O trabalho e o rendimento dos membros da família potencializam a capacidade de aquisição de bens e serviços. Será que a família, essa célula, é responsável por isso, né? Só porque o rendimento... Vamos ver as proposições. Olha só como se estruturam as proposições. A respeito das acerções, das afirmações, das proposições, assinale a opção correta. A. As duas acerções são proposições verdadeiras. E a segunda é uma justificativa correta da primeira. As duas acerções são proposições verdadeiras. Mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. A primeira acerção é uma... É uma, tá? Tem um rinho. É uma proposição verdadeira. E a segunda é uma proposição falsa. Letra D. A primeira acerção é uma proposição falsa. E a segunda é uma proposição verdadeira. E letra E. As duas acerções são proposições falsas. E agora? Essa eu não vou dar a resposta, não. Vamos lá? O que vocês acham? Eu não vou dar a resposta. Pode voltar no texto? Pode voltar nas associações? Posso, peraí. Aí. Vai lá o texto. Vamos lá. Pode ir lá para as questões? Pode ir lá para as questões? Vamos lá. Sim, professor. É a hora que você vai fazer. Aí. Prontinho. 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 A resposta a gente vai ver depois lá no final, tá? Vamos lá? Vocês ouviram? Como esse tipo de questão, ela exige um raciocínio maior, uma atenção maior? Porque aqui não é a questão só de uma opção. É a questão de um confronto de opções, de possibilidades, para se chegar a uma resposta. Depois nós vamos voltar nela. E a questão mais comum que aparece nas provas do Enad é essa aqui, objetiva, né? A gente chama de objetiva indireta, de múltipla escolha. Mas por que objetiva indireta? Porque ela é formada por vários tópicos e a soma ou exclusão desses tópicos é que pode favorecer ou não a resposta. Ou seja, se tem um texto base ou um enunciado, que a gente chama de preâmbulo, e aí são feitas considerações, ó. Aqui no caso são feitas uma, duas, três, quatro. São quatro, tá? É o que o curso aí não marcou. São quatro considerações. E aí, ó, você tem, ó, múltipla escolha. Por que múltipla escolha? Porque tem mais de uma possibilidade dentro da resposta, tá? Vamos lá, então. Mas tudo isso que eu falei pra vocês a respeito desses tipos de questões que a gente pode encontrar, na verdade, é a chave pra gente entender outra coisa. Como é que eu vou conseguir ler uma questão, entender o texto base e encontrar a resposta adequada, se eu não tenho uma competência leitora formada? É aí que entra na questão da nossa formação enquanto leitores, das minhas habilidades e competências em ler e entender. Pra que eu entenda melhor isso, né? Como essa minha competência é cobrada, ela é exigida, eu preciso entender a natureza do que eu estou lendo. Tudo que eu leio é um texto, né? E um texto não é um amontoado de palavras, de imagens ou de palavras e imagens quaisquer. É um todo construído, é um todo construído, é um construto em que se realiza uma ideia. E pra que a gente entenda melhor isso, a gente precisa observar o seguinte, olha só. Um texto, ele traz informações que são seus elementos constituintes. Podem ser palavras, né? Podem ser imagens, podem ser palavras e imagens. A forma de colocar esses elementos se dá numa sequência, numa determinada ordem. O autor desse texto, ele cria uma ordem pra essas informações. Isso é o que a gente chama de arranjo textual. E ele arranja desse jeito, ele coloca nessa sequência, nessa determinada organização, porque ele quer atingir um objetivo. Ele tem uma intenção. A intenção, às vezes, é só informar. Às vezes, a intenção é te convencer de alguma coisa. Às vezes, a intenção é te instruir. Em outros casos, a organização do texto quer fazer uma recriação da linguagem. É o que a gente encontra muito na poesia, na literatura. Então, pelo tipo de arranjo do texto, a gente conhece a intencionalidade do autor. E por que isso é importante? Porque quando eu vou ler o texto base, conhecendo já o tipo de texto e a intencionalidade do autor, eu já caminho 50% dentro da possibilidade de entender o que está sendo solicitado. Porque a organização do texto, na verdade, é o que está sendo explorado ali. Ninguém vai colocar um texto de propaganda sem explorar elementos característicos de um texto de propaganda. Então, o que é característico de um texto de propaganda? Eu preciso conhecer. Então, todo texto é um conjunto de informações. Mas essas informações, elas não estão soltas. Elas estão arranjadas, organizadas, com um determinado objetivo. Ou seja, com uma intenção, que a gente chama de intenção comunicativa. De se fazer entender. De criar a interlocução entre os interlocutores. Certo? E aí a gente observa o seguinte. Mas espera um pouquinho. Só conhecer o texto vai me ajudar nisso? Não. Para conhecer o texto, como uma construção discursiva, como um discurso, eu sei que eu serei o leitor desse texto. E para que eu possa ler um texto, seja ele uma imagem, seja um texto verbal, feito por palavras, seja um texto misto, eu tenho que ter conhecimentos prévios. Eu tenho que ter um rol de conhecimentos, um conjunto de conhecimentos anteriores, que me permitem ler esse texto e processar. É mais ou menos assim. Você não chega ao texto vazio de tudo. Você chega com algumas informações. E as informações que estão no texto, somadas às suas, é que vão produzir a sua leitura. Se você chegar em grau zero de informação e de leitura, a sua leitura será a grau zero também. Por isso que nós precisamos ter conhecimentos prévios, estruturados, para que a gente possa processar o texto. Seja lendo esse texto, seja escrevendo esse texto. Eu preciso ter informações. Muitos alunos reclamam assim, mas eu não sei sobre o que escrever. Se você não sabe sobre o que escrever, é uma coisa. Se você não sabe como escrever, é outra. Normalmente, o maior problema não é como escrever, é sobre o que escrever. Porque nós não temos informações necessárias para estruturarmos lá. E aí, a Angela Kleiman, por exemplo, ela conhece o seguinte, o que é meu conhecimento prévio? Que me permite ler um texto e realmente dominar as informações que estão ali. O conhecimento prévio é formado por três tipos de conhecimentos básicos. O seu conhecimento linguístico, o seu conhecimento textual e o seu conhecimento de mundo. Mas, peraí, professor, você está falando grego para a gente. Eu não sou da área de linguagens. O que é conhecimento linguístico? É o conhecimento que você tem na língua. Se nós lermos bastante, nós vamos dominar um lexo, um vocabulário maior. Então, tem certas palavras que não serão estranhas para nós. E, em outros casos, algumas palavras, por nós não lermos muito, serão pouco identificáveis. Isso é o conhecimento linguístico. Mas não é só isso, não. O conhecimento linguístico, ele passa por vários níveis dentro da língua. Por exemplo, o nível fonológico, o nível morfológico, o sintático, o lexical. Olha só, o semântico. Quando você inverte a posição de elementos dentro de um sintagma. Alguma coisa. Pois alguma. Dizem a mesma coisa. É uma pegadinha. Alguma coisa. É a mesma coisa que coisa alguma. Não é. Então, a gente precisa observar isso aí. Olha um caso bem exemplar dessa questão de sentido que a gente normalmente coloca para os alunos resolverem. vem a questão do advogado. O Rubens é o advogado de uma senhora chamada Márcia. E o Rubens está representando a Márcia e a Márcia está se separando do Felipe. Eu sei que tem o Felipe aí na sala. Não é você, não. Então, olha só. Na hora de propor uma ação, como é que o Rubens deveria redigir? Eu vou dar três possibilidades para vocês e vocês vão optar. Primeira possibilidade. Felipe está se separando de Márcia. Segunda. Márcia está se separando de Felipe. Terceira. Felipe e Márcia estão se separando. Se vocês fossem o advogado da Márcia, com qual dessas proposições vocês ficariam? Felipe está se separando de Márcia, um. Márcia está se separando de Filipe, dois. Márcia e Felipe estão se separando. Se vocês são e representam o advogado da Márcia, vocês ficam com a um, com a dois ou com a três? Pensem bem. Isso é uma questão de conhecimento da língua. Por que é uma questão de conhecimento da língua? porque implica entender a intencionalidade e o efeito de sentido provocado pela frase. Eu vou começar pela frase três. Tá? Olha só. Oi? Está alguém com o microfone aberto? Oi? Vou começar pela possibilidade três. Olha só na três. Rubens e Márcia estão se separando. Se vocês observarem bem o sentido dessa frase, da ideia de um acordo bilateral. Ou seja, os dois resolveram se separar. Então, aí, a atribuição de culpa pela separação não pode ser efetivada. Segunda opção. Márcia está se separando de Rubens. Quem é o agente da ração, nesse caso? É a Márcia. Então, dá a ideia de que ela quer a separação. Ela está provocando a separação. E a primeira opção. Felipe está se separando de Márcia. Quem é o agente da ação mais explicitado? É o Felipe. Se você é o advogado de Márcia, você vai optar pela primeira possibilidade. Por quê? Porque atribui a responsabilidade, não é culpa, é responsabilidade da separação ao Felipe e não à Márcia. Olha, isso faz parte do nosso conhecimento linguístico. Conhecer os sentidos, os efeitos de sentido que nós podemos produzir a partir da organização dos elementos das palavras, nas posições que elas ocupam da seleção que nós fazemos das palavras. O segundo conhecimento prévio muito importante é o conhecimento de texto, que eu já havia citado anteriormente para vocês. Quer dizer, conhecer um texto de propaganda é entender que um texto de propaganda é um texto persuasivo, é um texto que busca o convencimento. Então, tem uma intencionalidade ali, eu já estou na metade do caminho de dominar o princípio da organização daquele texto. E, por último, aquilo que pega mais acentuadamente na gente quando a gente vai participar de uma prova de concurso, o nosso conhecimento de mundo. O nosso conhecimento global. Isso quer dizer tudo o que você aprendeu até aquele momento, tanto dentro quanto fora da escola. Conhecimento de mundo não é fora da escola, não. É dentro da escola e fora da escola. Ou seja, diz respeito a todas as formas de conhecimento com as quais você entra em contato e das quais você conseguiu dominar certos princípios. Quais são esses conhecimentos? São cinco conhecimentos básicos. O conhecimento do senso comum, o empírico, que a gente aprende fora da escola. O conhecimento religioso também faz parte. O conhecimento filosófico, o conhecimento artístico e o conhecimento científico. Isso monta o teu conhecimento de mundo, o seu conjunto de conhecimento de mundo. Muitas vezes nós temos dificuldade para utilizarmos esses conhecimentos, porque esses conhecimentos são aquilo que a gente chama de fragmentação. Eles não são unificados, eles são fragmentados, são coisas soltas, eles não se relacionam, eles não estão contextualizados. e isso dificulta muito bem a nossa forma de processar as informações, de resolver os nossos problemas. Isso é para que vocês vejam a importância de se conhecer, de se ler, para dominar as informações que depois serão necessárias. E aí tem os tipos de texto, tem três tipos de textos básicos, o verbal, o não verbal e o misto. Olha só, o verbal, a imagem aqui já ilustra, ele é feito com o quê? Com palavras, com o verbo, com a palavra. O não verbal, não tem palavras, é só imagens, figuras, ilustrações. E o texto misto? É aquele texto composto pelos dois elementos anteriores, ele tem tanto o elemento verbal, as palavras, como o não verbal, como a imagem. Isso aqui é muito importante, porque cada tipo de texto exige uma atenção e uma expectativa de leitura, um certo modo de se olhar o texto e de entendê-lo. Um texto verbal, feito com palavras, aqui é um texto do Dalmo de Abreu da Lari, né? A sociedade é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de garantir, que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. Observem que ele é basicamente formado por palavras, por isso que a gente chama de texto verbal. E por que a gente chama de prosa, verbal prosa? Porque o fluxo da escrita, da linha, é contínuo, ele não é fragmentado. Não é porque ele não é rimado, porque existe poesia sem rima. É porque o fluxo aqui, ele é contínuo, ele não é fragmentado. Há um outro exemplo, também um texto verbal, ou seja, um texto formado por palavras, só que aqui ele está em verso, ele não ocupa a extensão total da linha, mas eu fragmento as palavras, as frases, os sintagmas, de acordo com o meu desejo, o ritmo que eu quero dar. Então, aí existe uma intencionalidade diferente do texto em prosa. Há um texto não verbal, um cartoon. Olha só, aqui eu não tenho palavras, eu só tenho imagem. E muita gente vai olhar e vai falar assim, ah, mas isso é um desenho, isso não é um texto. Espera um pouquinho. todo conjunto de informações organizadas em prol de um objetivo e de uma intenção é um texto. E aqui eu tenho isso. Mesmo que a princípio, em princípio, desculpe, em princípio eu não conseguia perceber isso, existe um conjunto de informações aqui que vai me permitir uma organização, um entendimento. e aí eu vou ter que usar certos expedientes. Uma coisa que eu não falei para vocês que é muito importante é o seguinte, gente, toda leitura é um processo de desconstrução textual. Como toda escrita é um processo de construção textual. Então, eu tenho que desconstruir e construir para poder ler, para poder entender. Vamos lá. É uma imagem? É uma figura? É um desenho? Não é um texto? É um texto. É um texto. E olha só como esse texto está organizado. Esse texto aqui é uma dissertação, por incrível que pareça. É um texto em que eu apresento uma tese, uma ideia. E olha só como é que é apresentada essa tese, essa ideia. Desconstruímos o texto. Primeiro, uma árvore, quer dizer, um tronco, está cortado. Um pássaro, também, com a cabeça o quê? Cortada. E a relva. Agora observe. Essas são as informações. O tronco, a árvore cortada. O pássaro, com a cabeça cortada. Essas são as informações. Agora vamos ver a sequência, a posição, a organização, o arranjo que o Carlos deu para isso. Olha só. Ele pegou o pássaro e colocou sobre a árvore. Ele poderia ter colocado o pássaro aqui, na margem direita ou na margem esquerda superior, esquerda inferior, direita inferior, mesmo aqui em cima do tronquinho ele poderia. Só que se ele tivesse feito isso, ele não criaria a relação que ele pretende comunicar. Ou seja, a relação necessária para revelar a ideia, a tese dele. Ele colocou o pássaro justamente sobre o tronco. E aí tem uma intencionalidade, é uma questão de organização de elementos dentro do texto. Que organização é essa, professor? Eu estou vendo um pássaro sobre uma árvore. Espera um pouquinho. Vamos generalizar os elementos? Aí é que entra a questão dos nossos conhecimentos prévios, nossos conhecimentos de mundo. Vamos observar bem. Um tronco é o resquício de uma árvore, a lembrança de uma árvore. E as árvores são plantas. E o conjunto de plantas de uma região eu chamo de flora. E o pássaro? Animal. O conjunto de animais de uma determinada região eu chamo de quê? De fauna. Agora, vocês já perceberam a ideia trabalhada? Olha só. O tronco é a base. É o que sustenta. o pássaro é sustentado pela árvore. Se você cortar a árvore, automaticamente você está cortando. A representação do corte significa a destruição. Olha a relação que ele estabeleceu posicionando essa imagem justamente onde ele posicionou dentro do campo figurativo, dentro do quadro, né, das imagens ali. posicionando sobre a árvore, ele cria uma relação de causa e o quê? Consequência. E aí ele está defendendo uma ideia, vocês têm que concordar comigo. Toda vez que o homem destrói a flora, ele não está destruindo só a flora, ele está também destruindo o quê? A fauna. Porque existe uma relação de interdependência entre esses dois elementos. Estão vendo? exatamente a fauna. Está vendo como existe essa relação? Então, isso aqui não é um simples desenho. Isso aqui é um texto organizado no sentido de desenvolver uma ideia e a forma como os elementos que o compõem foram, né, organizados, essa forma de organização provoca um determinado sentido, leva um determinado entendimento. Aí é que entra a nossa capacidade de ler, a nossa capacidade de entender os elementos e a forma como esses elementos eles se encontram organizados, né, como eles se encontram distribuídos. Desculpe, só um minutinho. Tá? Essa é uma capacidade. Esse tipo de texto, por exemplo, muitos alunos olham para isso e acham que é um desenho, acho que não tem importância nenhuma. E se esquecem de que boa parte da nossa comunicação se processa a partir de linguagem não verbal, quer dizer, a partir de uma linguagem que não se constitui só a partir de palavras, tá? Vamos ver um outro exemplo? Olha aqui, também não é verbal esse texto. Ele só tem desenhos e imagens, olha só. É uma tirinha humorística, né? Uma tirinha infantil. Olha só a sequência. Aqui o efeito, a comunicabilidade, né, ela não é estruturada a partir de palavras, mas a partir das imagens, ok? Há um outro exemplo. Aqui já é um texto misto. Por que é um texto misto? Porque eu misturo elementos verbais e elementos não verbais, quer dizer, elementos que são característicos da linguagem verbal, as palavras, e elementos que não são característicos da linguagem verbal, né? Como as imagens, os traços, os desenhos. Nesse caso aqui, eu tenho uma charge, né? Olha só. Vou voltar aqui para vocês para mostrar uma diferença. isso aqui é um cartoon, tá? Os cartoons, normalmente, inseram, trazem em si uma ideia, desenvolvida uma tese, e não se utilizam de palavras. E quando essas palavras são utilizadas, elas são representações, elas não são significativas, elas não têm um significado relacionado a outra palavra, mas ao contexto da imagem, tá? Nesse caso aqui, da charge, não, olha só. Eu tenho o desenho, tá? A imagem, e eu tenho as palavras, mas numa inter-relação. Ok? Olha o outro caso de texto misto, uma tirinha, tá? Estão vendo? Todo mundo está vendo? A Elisélia parece que colocou que não está vendo a tela. Todo mundo está vendo a tela? Está certinho aí? Para mim, está tudo ok aqui, cara. Está ok? Ok, então. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Olha aqui um outro tipo de texto misto, a propaganda. A propaganda pode se valer, né? De palavras e de imagens. Aliás, a propaganda, por ser um texto persuasivo, quer dizer, um texto que procura o convencimento, se utiliza por demais das imagens, né? Porque diz o ditado popular que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Não é assim? Então, a propaganda explora essa questão. e também conhecer o tipo de texto. Se é um texto narrativo, está me contando uma história, eu tenho uma sequência de fatos, de acontecimentos. Se é um texto descritivo, eu tenho uma sequência de aspectos, de características. Se é uma dissertação, eu tenho a exposição de um raciocínio com base numa ideia que está sendo defendida, que está sendo mostrada. Essa ideia, ela pode ser defendida, aí eu tenho a dissertação argumentativa, né? Quando eu coloco argumentos para convencer o leitor de que aquela ideia que eu apresentei inicialmente está correta, é adequada, não é que está correta, é que é adequada, ou simplesmente eu faço uma exposição para mostrar que a ideia, né? Que eu apresentei está correta. E faço a conclusão em ambas as formas desse tipo de texto. E o texto injuntivo, que é uma sequência de procedimentos que procura te instruir. Vocês já viram em vários ambientes aquelas plaquinhas, né? Só com imagens os símbolos, né? A seta, um homenzinho correndo. São textos, são textos de natureza injuntiva, quer dizer, que procuram instruir, ó, aqui é a saída, aqui é a entrada, né? Puxa, etc. e tal, tá? Ó, um texto narrativo, ó, ele contou uma história, ele tem uma sequência de fatos. E aqui é um dos tipos de texto para a leitor realmente desenvolver sua capacidade plena. É um texto do memorial do convento do José Saramago. Não é um texto qualquer, é um texto que te força a se tornar um leitor efetivo mesmo. Um leitor que consegue entender a estruturação linguística ali, né? Ó, um outro tipo de texto, ó, descritivo, né? Aqui, ó, eu vou me basear o quê? Em aspectos, ó, gorda, baixa, sardenta, crespos, arruivados. Se lá no texto narrativo eu colocava uma sequência de ações e fatos, aqui no texto descritivo eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar uma série de características, de aspectos. O texto dissertativo, né? Aqui eu tenho na forma de uma argumentação. Eu coloco um ponto de vista e eu desenvolvo, eu tento argumentar, eu tento justificar, comprovar esse meu ponto de vista, que é o texto da Marilena Schaui. A gente vai voltar esse texto um pouquinho lá pra frente. O texto injuntivo, que é aquele que dá uma ordem, uma instrução, ou às vezes te coloca uma série de procedimentos, de etapas a serem seguidas. Nesse momento que a gente está aqui agora, né? Quem dera pra poder seguir essa etapa, né? Derreter uma colher de sopa de manteiga em fogo médio, fazer um brigadeiro, né? Desfrutar desse brigadeiro. Isso é uma receita. Uma receita é um texto instrutivo. É um texto de natureza injuntiva, porque tem uma série de procedimentos que precisam ser seguidos. Olha o texto dissertativo mais exposição. Aqui eu não defendo uma ideia. Eu apresento uma ideia e vou ilustrando essa ideia com elementos, com informações. Depois vocês vão ter acesso a esses slides, vocês vão poder olhar isso com mais atenção e perceber essa diferença. como é que eu vou ler então um texto formado por palavras? Como é que eu vou ler um texto verbal? Ou seja, existem alguns procedimentos. Basicamente, a partir de três procedimentos simples, você consegue ler um texto com bastante atenção. Primeiro, leia esse texto para reconhecê-lo, para verificar o que você conhece e o que você não conhece. Essa é a leitura inicial. Nós vivemos numa sociedade muito imediatista, muito marcada pela rapidez, e a gente quer ler uma vez e com essa única leitura ter um entendimento total daquelas informações que estão ali. Não é bem assim. A gente precisa, às vezes, de uma releitura de uma segunda releitura e assim por diante. Depois eu volto para aquele mesmo texto por menor que ele seja. Ah, aquele texto lá na prova do Enad era só de um parágrafo, deu para ler uma vez só. Ah, não vá nessa confiança. leia mais de uma vez. Na segunda ou na terceira, já leia tentando identificar as palavras-chave, aquele que a gente chama de unitermos, aquelas palavras que vão sustentar a ideia ou que vão ilustrar a ideia que está sendo apresentada ali. Quando você encontrar as palavras-chave e você separá-las, você vai ver que elas têm uma relação, uma relação de causa e consequência, uma relação de comparação, uma relação de condição, essas relações elas estão sempre presentes nos textos. Todo texto se manifesta a partir de uma construção relacional dos elementos que estão ali. E quando você percebe isso, você consegue realmente ler. Mas como é que eu posso ilustrar isso, professor? Falar que eu tenho que ler inicialmente, depois tenho que fazer uma leitura, uma releitura, identificando os termos-chave e depois procurar a identificação da relação entre esses termos-chave. Como é que eu vou fazer isso? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. É um texto bem curtinho. E nesse texto, o que eu fiz? Eu já grifei para facilitar as palavras-chave. Partindo da unidade básica de funcionamento do cérebro, que é uma célula conhecida como neurônio, e comparando com a memória de um computador, percebe-se que a diferença entre este... Olha só. Olha o nosso conhecimento linguístico como está sendo testado aí. quem é este? Como é que eu uso os pronomes demonstrativos? Este, aquele, esse, aquilo, aquela, essa. Olha só. Quando eu uso esses dois pronomes aí, o de primeira pessoa e o de terceira pessoa, o este é o que está isso mesmo, Felipe, o mais próximo. Como eu estou falando exatamente, como eu estou falando do cérebro e do computador, quem é que está mais próximo do este? Computador. este e aquele, quem é que está mais distante? O cérebro. São muitas, eles têm muitas diferenças. Isso porque o computador é um processador determinístico, que trabalha com determinações, com coisas exatas, tá? Não com suposições. Operando sempre de acordo com as entradas, quer dizer, as entradas de informação. Já o cérebro humano, é uma espécie de computador. Olha só que foram igualados. O cérebro e o computador, ambos são o quê? Computadores, são processadores. Probabilísticos. Não trabalha só com as informações armazenadas, mas é capaz de produzir informações. Misturar uma informação com outra e produzir uma nova informação. Que funciona através de associações. Aí, professor, eu encontrei as palavras-chave. e agora, como é que eu faço? Tenta criar uma relação entre essas palavras, né? Primeiro, se você observar bem, a relação que existe entre cérebro e computador é uma relação de comparação. Tá vendo que é importante perceber isso? Se é causa e consequência, comparação, tempo, né? Que são aquelas relações adverbiais. Aqui eu tenho uma relação de comparação. E essa comparação, ao mesmo tempo que iguala, diferencia. por que iguala? Porque ambos são o quê? Processadores. E por que diferencia se eles são iguais? Porque a forma de processar, embora os dois sejam processadores, é diferente. Olha só, eles estão sendo comparados. E há uma igualdade, mas também há uma diferença. São iguais porque ambos são processadores, mas são diferentes porque um é determinístico e o outro é probabilístico. aí aqui entra uma coisa muito importante, né? Que a gente tem preguiça de fazer, de praticar durante a nossa formação, durante os nossos estudos, e que agora vai ser muito importante, que é a formação de esquemas relacionais, né? Estabelecendo as relações entre os termos. Por quê? Quando eu escrevo, eu, de certa forma, desenvolvo capacidades, né, de atenção maiores do que quando eu estou simplesmente só digitando ou lendo ou ouvindo, tá? A leitura e a escrita exigem, né, a escrita manual exigem uma atenção bem maior. Então, eu posso pegar esses elementos chaves e transformá-los num esquema, num mapa conceitual, para que a minha ideia, ela seja representada, seja representada a partir de uma visualidade. Então, olha só, os dois estão sendo comparados. Então, existe uma igualdade. São processadores de informações. Mas existe uma diferenciação. Qual é essa diferenciação? Um processa de forma probabilística. O outro processa de forma determinística. Será que eu entendi o texto? Será que eu peguei a ideia principal? Olha só. Resumindo, porque o esquema me permite isso. O esquema me permite construir um resumo realmente de forma estruturada. Tanto o cérebro quanto o computador são processadores de informações. Só que de modos a partir de procedimentos diferentes. O cérebro trabalha, o computador trabalha a partir de determinações daquilo que foi colocado, que se encontra exato. Enquanto o cérebro trabalha com probabilidades, ou seja, a capacidade de juntar, para agrupar informações e produzir novas informações. Entenderam? Então vamos ver se vocês entenderão mesmo. E agora? Opa, aqui. Vamos lá? Quem é que consegue acertar? Olha lá a questão. Desculpa. De acordo com o texto, letra A, o computador, ao contrário do cérebro humano, determina a entrada de informações. Eu vou ler depois a gente vai voltar. O cérebro humano tem seu funcionamento determinado pela entrada de informações da memória. Letra C, a semelhança entre o computador e a memória humana está em que ambos funcionam de acordo com as probabilidades das informações neles armazenadas. D, a diferença fundamental entre o cérebro humano e o computador reside nos princípios básicos de funcionamento de um e de outro. E letra E, o cérebro humano e o computador, apesar de muitas diferenças entre eles, funcionam com a mesma unidade, o neurônio. Tão importante quanto saber qual é a opção correta é também saber por que as outras opções não são corretas. Ou seja, saber por que o erro é erro. E não simplesmente só saber que o acerto é acerto. Isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. a gente aprende muito mais entendendo também o erro do que a gente só se valendo do conhecimento sobre o acerto. É preciso entender por que nós acertamos e por que nós erramos. Ou por que uma opção é a correta e por que outras opções não são correntas. Vamos começar pela letra A. A letra A diz assim, o computador ao contrário do cérebro humano diferenciou os dois. Então, olha só. Isso aí está de acordo com o texto. Os dois são diferentes também. Agora vamos ver o resto. Determina as entradas de informações. Espera um pouquinho. É o computador que escolhe as informações que são colocadas nele? Não. Então, olha aí. eu entendi, porque essa informação não está presente no texto. Não diz lá que o computador é auto-ciente, que ele escolhe as informações. Letra B. O cérebro humano tem seu funcionamento determinado pela entrada de informações da memória. Determinado pela entrada de informações, então significa que o cérebro humano é determinístico. O texto diz que o cérebro humano é determinístico? Não. É só você voltar aqui. Bota no esquema. O cérebro humano é o quê? Probabilístico. Letra C. A semelhança entre o computador e a memória humana está em que ambos, igualou, funcionam de acordo com as probabilidades das informações neles armazenadas. Espera um pouquinho. A questão da probabilidade não é uma forma de processamento característica do computador. computador. Está errado. Letra D. A diferença fundamental entre o cérebro humano e o computador, existe uma diferença entre ambos que é colocada no texto? Existe. Reside nos princípios básicos de funcionamento de um e de outro. Qual é a palavra do texto que trata do funcionamento de um e do outro? Processamentos, processadores. Olha lá. ambos são o que? Processadores. Eles são processadores, mas eles são diferentes nos seus princípios. Um probabilístico, outro determinístico. eu encontrei a resposta. Agora, e ali? O cérebro humano e o computador, apesar de muitas diferenças entre eles, funcionam com a mesma unidade, o neurônio. meu Deus do céu. Eu sou formado em letras, gente, mas o que eu aprendi de biologia e de ciências na escola é suficiente para que eu entenda que o neurônio é uma unidade celular e por isso é um composto, formado por compostos orgânicos e não compostos inorgânicos. E eu não conheço computador que tenha neurônios dentro dele. Se tiver, coitado desses neurônios, meu Deus do céu. Se for o meu computador, pelo menos, está perdido, porque já caíram, já bateram, exatamente, neurônios eletrônicos. Mas isso aí é uma similitude, não é uma igualdade. Achar que o computador é formado por neurônios, aí já é demais. E por incrível que pareça, tem muita gente que marca isso. Então, a resposta é a letra D. Vocês perceberam como ao ler o texto, ao identificar os termos chaves, eu consigo perceber uma relação entre eles? Aí muita gente vai falar assim, não, mas professor, eu não sei quais são essas relações. Se você começar a identificar as palavras chaves, você vai descobrindo as relações. Não se esqueça que nós temos uma gramática internalizada, um conhecimento linguístico internacionalizado, que independe das nossas aulas de língua portuguesa. Não vão confundir isso aí. achar que você só vai entender porque você estudou gramática na escola. Você já tem uma gramática dentro de si. E essa gramática te permite identificar essas relações, mesmo que você não saiba o nome específico da relação. Mas você sabe a relação que está ali, a natureza daquela relação. E é isso que vai ser fundamental para você poder ler o texto. Nós testamos com um texto bem pequenininho, bem curtinho, parágrafo. Coisa simples. Vamos testar com um texto mais complexo? Porque aquele texto lá, na verdade, ele é um texto expositivo. Agora, vamos testar com um texto argumentativo, que é um dos tipos de textos mais complexos, que exige tanto do autor quanto do leitor uma capacidade de ler e de redigir muito bem desenvolvidas. É o texto que eu havia falado para vocês, da Marilena Schaui, que eu coloquei lá no começo. É um texto do Introdução à Filosofia, que é um livro excelente para a gente conhecer muitas coisas. Eu não sou filósofo, não sou formado em filosofia, mas aprendi muitas coisas nesse livro da Marilena Schaui. Ela diz assim, a poesia, ao contrário da filosofia, não é um conhecimento teórico da natureza humana, mas imita. A palavra imitar tem o sentido de reproduzir, representar. Narrativa, quer dizer, contando ou dramaticamente representando ações e sentimentos, feitos e virtudes, situações e vícios dos seres humanos. Olha só a relação que a gente está criando. No entanto, a poesia é diferente da história, embora esta, olha lá de novo, quem é esta? História. também seja uma narrativa de feitos humanos e de situações das virtudes e dos vícios humanos narrados. A diferença está no fato de que a poesia visa, ela tem como objetivo, por meio de uma pessoa ou de um fato, a falar dos humanos em geral. Cada pessoa ou personagem não é ela em sua individualidade, mas é ela como um exemplar universal, positivo ou negativo, de um tipo humano. E a falar de situações em geral, por meio, por exemplo, do relato dramático de uma guerra, fala sobre a guerra, enquanto a história se refere à individualidade concreta de cada pessoa e de cada situação. A poesia trágica não fala de édipo ou de eléctra, mas de um destino humano. A epopeia não fala de Helena, Ulisses ou Agamemnon, mas de tipos humanos. A história, ao contrário, olha só a relação, fala de pessoas singulares e situações particulares. Por isso, diz Aristóteles, a poesia está mais próxima da filosofia do que da história, já que esta nunca se dirige ao universal. exato. Alguém colocou lá que existe uma ideia de oposição. Então, existem dois movimentos, na verdade. Movimento de aproximação, uma relação de aproximação, de igualdade, mas também de afastamento, de oposição. E aí, aqui, ela está lidando com três categorias, não são mais duas, como cérebro e computador. Ela está lidando com a poesia, a filosofia e a história. Desculpe. E como é que a gente trabalha isso? Aqui, basicamente, eu coloquei todas as palavras-chave, né? E agora, vamos transformar essas palavras-chave numa ideia. Olha só, que ideia é essa? Um esquema que me permita entender as relações, porque no esquema, as relações, elas ficam mais claras, elas ficam mais explícitas. Aí, alguém deve estar falando assim, professor, você ainda acha que durante a prova eu vou ter tempo para isso? Não, não vai ter tempo para fazer esquema, não vai. Só que tem uma coisa, de tanto a gente praticar, a gente consegue produzir esquemas mentais, viu? E aí, aí é que está a ideia da prática, da gente praticar sempre, porque isso leva a uma assimilação constante. Então, mentalmente, eu posso fazer aquilo que eu fazia manualmente, tá? Olha só, a ideia básica com que a Marilena Chaui trabalha é com a filosofia, a poesia e a história. Se a gente puxar pelos nossos conhecimentos, né, nossos conhecimentos prévios, a gente vai ver que existem aqui formas de conhecimento. A filosofia, conhecimento filosófico. A poesia, conhecimento artístico. E a história, conhecimento científico, fazer história, tá? Estudar história, pesquisar história, é fazer ciência, tá? É conhecimento científico. E aí tem uma questão. Algumas formas de conhecimento, ela diz que dizem respeito ao geral, ao universal. E outras dizem respeito ao particular, né? Então, existe aqui, ó, uma perspectiva. A filosofia, ela diz que sempre se refere ao geral. E a história, ela diz que sempre se refere ao particular. e onde é que fica a poesia, então? A poesia, ela tem uma semelhança com a filosofia. Por quê? Porque ambas falam do geral. Mas a poesia, ela trata de um material que é o material tratado pela história, que são as ações, os feitos, né? Os sentimentos humanos. Só que a forma como a poesia trata essas ações e sentimentos, não é de forma individualizada ou particularizante. Ela faz o tratamento dessas ações e sentimentos tal qual a filosofia faz com outros elementos, que são o geral e o universal. Para vocês entenderem melhor, eu vou voltar um pouquinho no texto aqui para exemplificar uma coisa. Olha só. Aqui entra a questão do nosso conhecimento de mundo, como eu falei para vocês, né? Os nossos conhecimentos prévios, né? Se eu não conheço um pouco de mitologia grega ou de filosofia grega, eu vou ter dificuldade, né? Eu vou ter dificuldade de entender o seguinte. Como é que a filosofia e a poesia se distinguem? Já que... Ou a poesia e a história, desculpe, se distinguem, porque já que ambas trabalham com ações, feitos, virtudes, ações e sentimentos humanos. Vamos pegar, por exemplo, esse caso. Vamos pegar o soneto do Camões, que é multi-conhecido, exemplarmente, universalmente conhecido. Amor é fogo que a arte sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Para a gente pegar só o primeiro quarteto. O Camões está colocando aí que o amor, ele é contraditório, que ao mesmo tempo que ele nos provoca prazer, ele também nos provoca sentimento. Que nós nos contentamos, mas também nós nos descontentamos. Ou seja, em essência, o amor, o sentimento amoroso, ele é contraditório. Mas será que isso é verdade? Isso vale só para mim? Ou vale só para você? Ou vale para todos que estão nessa sala? Ou vale para todos que estão no estado de Rodônia? Vale para todos que estão no Brasil? Vale para todos que estão no mundo? Ou seja, é individual ou é geral? Agora, pegue um outro exemplo. O exemplo, vou pegar um fato histórico para ilustrar justamente a história. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela se desenvolve, tem o seu início e, na verdade, tem a sua conclusão, o seu término, marcada por personagens individualizadas. eu posso contar a história da Segunda Guerra Mundial sem contar a história de todos os alemães, de todos os franceses, de todos os ingleses, de todos os estados indenses. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial teve basicamente cinco elementos que, de certa forma, determinaram o surgimento, o rumo desse evento. Hitler, Charles de Gaulle, o russo, quem é que lembra o nome do russo lá? Porque eu não esqueci, eu não sou especialista em história, principalmente histórias em geral. É o Lenin? Não, não é o Lenin, não. Para a frente do Lenin. O primeiro-ministro britânico, o Winston Churchill, o presidente dos Estados Unidos da América. Vocês observaram como são coisas individuais, são ações individuais e não são ações gerais? Compara agora com a Stalin. Muito bem, é Stalin mesmo. Obrigado, Felipe. Comparem, por exemplo, com a Mussolini na Itália. Exato, está vendo? São personagens individuais. Não é uma coisa geral, universal. Agora, comparem com o soneto de Camões, que ele diz que o amor é contraditório. Mas o amor é contraditório só para mim, professor Carlos, ou é contraditório para todo mundo? É contraditório para todo mundo. e se a gente analisar bem, a gente vai ver essa contradição. Imagine, por exemplo, que você gosta de alguém. Se você está junto desse alguém, esse amor provoca o quê? Contentamento. Mas se alguém precisa se ausentar, vai trabalhar, não está perto de você, provoca saudade, provoca o quê? Descontentamento. Está vendo a diferença entre universal e particular? O que a Marilena Chaui está dizendo é o seguinte, que a poesia é uma forma de conhecimento também, porque é arte. E ela trabalha com os mesmos elementos da história, as ações, os feitos, os sentimentos. Mas ela não trabalha da mesma forma, ela trabalha com o mesmo material, mas não trabalha da mesma forma que a história. Ela trabalha, mais ou menos, da mesma forma que a poesia trata as suas formas de conhecimento, as suas informações. entenderam? Vamos ver se vocês entenderam. Olha lá, olha essa questão. Começou a chover aqui, daqui a pouco a luz acaba. Também tem bateria. Considerando as informações contidas no texto, podemos deduzir que está incorreto o que se afirma em... E aí? Essa eu não vou ler todas não, para a gente não se estender muito, não, porque eu sei que vocês têm outras atividades. Vamos lá? É, se cair a internet, tem esse problema ainda. Tomara que não caia, que a gente consiga terminar tudo certinho. Vamos lá? Ó, poesia e filosofia distinguem-se da história, está certo? Porque ao contrário desta, da história, buscam exemplariedade universal. Não se esqueça que está marcado e incorreto. A forma de conhecimento próprio da poesia refere-se à universal, isto é, o geral. Tanto a poesia quanto a história refere-se a formas de conhecimento universal. Olha as palavras-chave como voltam, né? A forma de conhecimento representada pela história refere-se ao individual, ou seja, particular. E, por último, a poesia não é uma forma teórica de conhecimento acerca da natureza do homem. qual é a resposta incorreta? Aquela que não traz uma organização de informações que estão presentes no texto e não corresponde a elementos do texto? Qual? Olha lá, teve alguém que já acertou. Letra C. Tanto a poesia quanto a história referem-se a formas de conhecimento universal. Não. A história não se refere ao que é universal. Ela se refere ao que é particular. são ações feitas particularizadas, são personagens particulares. Muito bem. Vamos lá, então? E os textos não verbais, aqueles textos que são imagens? Como é que eu vou ler? Nesses textos que têm palavras, eu posso procurar as palavras-chave. E o que não tem palavras-chave, não tem palavras, como é que eu vou fazer? Eu vou usar os elementos que são trabalhados, os efeitos de imagem, figurativos que aparecem ali, para perceber como é que eles foram dispostos. Como é que eu faço isso? Tentando entender relações de polissemia, de ambiguidade, de ironia, de sarcasmo, intertextualidade, pressuposição e implícitos. Olha só, a polissemia. Polissemia é quando uma palavra tem mais de um sentido. Então, observe que nesse texto misto aqui, a palavra reflexão é colocada num sentido e é entendida num sentido completamente diferente. Deixa eu só desligar que ele está tocando aqui. Ok? Olha só, o H diz para o Ed sortudo, sabe qual é a coisa mais importante da vida? A reflexão. E o Ed sortudo, para não se fazer por ignorante, ele diz, certo? E olha aqui, o que continua? A progressão dessa ideia, da ideia de que ele entendeu reflexão como um efeito ótico, ou como a gente chamava antigamente óptico, um efeito ótico, da refração da luz, e não a ideia de fazer uma autoanálise, pensar, refletir sobre si. Aqui a mesma coisa, calma, acompanheirada, o dinheiro será gasto apenas na saúde. Saúde. Olha a polissemia da palavra saúde. Saúde, entendida como bem-estar da população, bem-estar social, e saúde entendida como viva, como brinde. Olha só, isso que é polissemia. Amiguidade, quando uma palavra ou uma expressão provoca mais de um sentido, abaixo o rei, abaixo o rei, o que houve? Quando você ouve abaixo o rei, abaixo o rei, vamos depor o rei. Mas olha só, abaixo o rei significa o quê? Descer o rei, e não depor o rei. Ou nesse caso aqui clássico, aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Mas espera um pouquinho, isso aqui é ambíguo. Cabeça de quem provocou o rolamento ou as cabeças de alface. Ironia e sarcasmo, né? Quando a gente coloca alguma coisa exatamente o contrário do que a gente estava pensando ou de forma muito maldosa. Pari de mulher, muito tempo casados, ele olha para ela e diz, que olhar é esse, Dalila? Ela diz, colocando, né, discutindo a famosa relação, né, ADR, discutir a relação, ela coloca assim, olhar de tristeza, mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão, pensando que ele vai provocar alguma reação nele. Olha o que ele responde, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Quer dizer, de um estado psicológico, emocional, ele passa por um estado físico, né, biológico. Ou aqui, nesse caso, nessa propaganda, sináfida é muito bem elaborada, né, ó, como planejar a morte da sua sogra, né, tirando aquele, aquela ideia, né, aquele mostruário comum que existe na sociedade, de que as sogras são odiadas ali, o planejar a morte é uma ação positiva e não negativa. Então, é uma ironia, é uma contradição entre o dizer e o que está sendo dito, tá? Intertextualidade, né, quando nós misturamos elementos de textos, de produções diferentes em novas produções, né, você recupera, às vezes, um texto dentro de outro texto. É o que acontece aqui, o Bidu diz assim, minha terra tem coríntias, onde canto sabiá. Aí vem alguém e corrige, é minha terra tem palmeiras. E ele diz, cada um tem o time que quiser, né? A canção do exílio, que é o poema em língua portuguesa no Brasil mais conhecido, né, por todos. e a pressuposição e os implícitos, né? Pressupor é acreditar que você já tem uma informação suficiente para entender as outras informações. E o implícito é aquela informação que mesmo não estando presente, na sua totalidade, ela se faz presente, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Aff, dizem que a verdade o libertará, mas se eu disser a verdade, eu vou acabar quebrando, quebrado, e alguém vai ter sete anos de azar. Olha só a pressuposição do espelho e o implícito do fato de que ela não é bonita, que existem pessoas mais bonitas do que ela, tá? O que que eu devo olhar nas imagens, né? Eu devo olhar os efeitos, os recursos que são utilizados. Olha aqui, ó, como a questão do preenchimento, do vazio, do claro e do escuro, são elementos explorados, né? Ó, a direção da figura, a montagem da figura, aqui, ó, o traço, o volume, olha aqui a linha, né? Ó, pontilhada, marcando a direção que deve se olhar como um recurso. Ou, nesse caso, nessa xilogravura do Asher, né? Vão ser disponibilizadas, assim, eu vou passar para a professora Vera e depois aí, a professora Maria Lissa, depois eles vão disponibilizar, tá? Olha nessa gravura do Asher, como ele dispôs os elementos, né? Essa gravura chama-se o otimismo e o pessimismo, né? Olha como ele caracteriza o otimismo a partir dos elementos claros, a posição quase ereta e a direção no sentido horário. E ele coloca o pessimista mais escurecido, né? E nevoado, numa posição mais curvada e em posição anti-horária. Tá? Então, é muito importante a gente olhar esses elementos. Não é porque é só a imagem que a imagem não tem uma construção, né? Não segue uma sequência, não está elaborada a partir de alguns elementos. Aqui, ó, questão dos balões, das onomatopeias, O pof, significando a queda, né? Olha os outros desenhos, os outros traços que são característicos das histórias em quadrinhos. E aqui, o plano de fundo vai mostrar que isso aqui não é carnaval, isso aqui é uma floresta, e a ironia de se trabalhar uma expressão que seria considerada uma expressão idiomática, uma expressão que a gente usa nesse sentido figurado, mas ela já se tornou comum, né? Este ano, vou começar com o pé direito. Entre canibais, começar com o pé direito pode ter um outro sentido que não o sentido positivo, de pensar positivo ou de agir de forma positiva. para a gente finalizar, eu trouxe aqui dois exemplos de imagens para a gente tentar entender essas imagens. A primeira, né? É uma uma charge do Duque em que ele coloca alguns elementos, ó, alguém pintando a bandeira nacional e um mendigo. E quando ele finaliza a pintura, olha o que aconteceu com o mendigo, né? E olha o que está escrito aqui em cima, ó, é um texto misto, tem que observar bem, clima de copa, né? O outro elemento é esse aqui, ó, é um quadro, alguém visitando uma exposição e diz assim, arte moderna é um saco, pinta um quadro com um rumbo no meio e acha uma obra-prima. E olha o nome da tela, peça orçamentária realista, né? Quando a gente identifica a imagem, identifica os elementos que compõem as imagens, a gente precisa prestar muita atenção nesses elementos. Então, quando você for responder as suas questões, as questões objetivas, atente para os textos base. Esses textos, na verdade, eles já são metade do entendimento que você precisa, né? Depois vem a solicitação, mas as informações que estão nele são a base para você responder a sua questão. Muitas vezes, por não conseguirmos ler os textos adequadamente, a gente faz uma resolução incorreta, tá? Por isso que eu coloquei essa questão da leitura como um dos elementos mais importantes na realização das provas, né? Para que a gente possa fazer uma prova com mais certeza, com mais acerto. Porque a nossa competência leitora, de certa forma, ela vai determinar como nós vamos conseguir realmente entender a questão, o que está sendo solicitado e aquilo que nós precisamos fazer, tá? Leiam, leiam bastante, leiam de forma bem racionalizada, ou seja, não leiam só para conhecimento, leitura não é só conhecimento, leitura também é entretenimento, entretenimento, leitura é diversão, leitura é passatempo. A gente precisa ler em várias modalidades diferentes, né? E não ficar habitulado de um tipo de leitura só. Para a gente ficar habitulado numa leitura só, a gente termina estragando a natureza desse tipo de leitura. Então, é preciso ler bastante e de forma diversa. Eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas, que isso sirva para que vocês possam fazer da melhor forma possível a prova do ENAT quando vocês forem solicitados para esse exame, tá? Boa sorte e não se esqueçam, a leitura e a escrita são atividades para o resto da vida. Jamais termino. Ok? Obrigado, pessoal. E aí? Ok, professor Carlos, muito bacana toda a sua explanação a respeito dos elementos importantíssimos aí na questão da leitura da prova do ENAT e a gente abre agora para as perguntas. Eu estava acompanhando o chat aqui com perguntas e até agora não temos perguntas para o professor Carlos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algumas dúvidas? Obrigado, outros. É, temos aí os parabéns, excelente palestra, professor, aplausos, professor, abraço, elogios, nós temos vários. Eu que agradeço. Eu queria dizer que você foi muito claro nas suas explanações, Carlos, porque não deixou dúvida. Pode ser perguntas. Podem ser perguntas também, gente, relacionado ao exame, não sei exatamente sobre o que o professor falou aqui, mas pode ser em relação ao exame, né, da aplicação e tudo mais, se vocês quiserem. Eu acho que o pessoal está preocupado, porque desabou uma chuva terrível, viu? É, eu acho que é isso. Obrigado, Wesley. Então, professora Alice, Maria Alice, nós podemos colocar aí o link da, do formulário de feedback no chat, né, que vai ler lá a lista de presentes. Sim, eu vou colocar agora, né? Muito obrigada, professora. Aí, Vera, os slides, eu vou, você recebeu, né? Sim, você me enviou. Isso, aí os slides, eu não sei como eles fazem para obter, se eles quiserem solicitar pelo e-mail, deixa eu colocar aqui no chat. É, Carlos, eu vou enviar para eles, pela lista dos, que responderem o questionário de feedback, né, que é o nosso controle de presença, aí a gente fica com a lista de e-mail deles. E aí, todos que enviarem para a gente, eu envio o slide depois. Isso, está ótimo. Pode escolher. Ok? Senão, você vai estar recebendo um monte de e-mail aí para enviar esses slides. Eu envio de uma vez só. Ok, então. Ok? Gente, não temos perguntas para o professor Carlos? Que bom. Isso quer dizer que... Tomara que tenham gostado, realmente. Com certeza gostaram, Carlos, não temos dúvida disso, né, as suas explanações, os exemplos que você trouxe aqui, né, exemplos claros daquilo que a gente vê na avaliação, né, no exame do Enad. Eu que agradeço, velho. Estou aqui com uma das minhas, das minhas meninas aqui, mexendo a paciência, porque está chovendo, olha aqui, ó. Ah, é, agora, e está dando uns estados, relâmpagos, trovões assim feios, né, daqui a pouco é capaz dessa internet cair. Pode, pode. Mas que bom, a professora Maria Alice já está colocando aí o link do... do formulário de feedback no chat para vocês preencherem. Gente, lembrem, preenchem, esperem mais um pouquinho, preenchem esse formulário de feedback, porque só vai receber o certificado certificado depois quem preencher esse formulário de feedback, certo? E nós aproveitamos para convidá-los para o nosso próximo, a nossa próxima live, que será na próxima quinta-feira, que é uma continuação desta live que aconteceu hoje, da live que aconteceu em Júlio, que é sobre o Enad, né, o professor Súniga hoje também explanou a respeito das questões objetivas, e nós teremos na próxima quinta-feira o professor Romulo Diacro da Universidade Federal de Rondônia e Campos de Vilhena, falando sobre as questões discursivas, certo? Então, nós esperamos que vocês voltem na quinta-feira para esse trabalho, para a continuidade desse trabalho. Então, não tendo perguntas, nós vamos agradecer ao professor Carlos mais uma vez, por estar hoje dividindo, compartilhando aí, né, os seus conhecimentos, as suas experiências, nessa questão da preparação para o exame do Enad, e conforme as coisas forem acontecendo aí, Carlos, quem sabe venha convite para mais um encontro aí sobre o Enad, tá bom? Sempre a disposição, obrigado, hein? Agradecendo mais uma vez, muito obrigada, Carlos, muito obrigada mesmo, foi uma noite muito produtiva, e nós esperamos que tenhamos outros encontros aí para a gente continuar esse trabalho em prol da consciência dos alunos quando forem fazer essa questão do Enad, tá bom? Muito obrigada, boa noite, Carlos, fique bem, obrigada a todos os participantes, a professora disponibilizou aí o link para a próxima live, que será quinta-feira que vem, no mesmo horário, tá bom? Nós aguardamos vocês lá. Bom, preencham o formulário de feedback. Boa noite, Carlos, fica bem. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado. Gente, boa noite, foi um prazer falar com vocês, tá? Obrigada, Carlos. Tchau. Tchau, tchau. E aí, no chat, nós temos vários comentários, vários, né? Pessoal agradecendo, dizendo que gostaram bastante da live. Sucesso, professor Carlos, professora Vera, obrigado, professor Wesden. Obrigada, professor Carlos, disse o professor José Flávio. Ah, um abraço para o professor Jorge, eu esquecendo. Pois é, o Jorge estava aí? Estava. Eu mandei para ele o link, mas eu não vi que ele estava participando. Um abraço para ele, gente. E aí ainda, Jorge, um abraço para você, obrigado pela presença. Um abraço especial para os meus ex-alunos da Unesc, eu vi aí, tem vários alunos do professor Carlos aí, que foram meus alunos também, no curso de letras. Sucesso para vocês, um prazer enorme tê-los por aqui. Eu conto com vocês na próxima live da próxima quinta-feira. Tchau, tudo bom. Tchau, Carlos, bem com Deus. Tudo bom para você também. Ah, dá para sair aqui. A professora Maria Alice, pode interromper a gravação, por favor. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.